E aí, o que, o que tá fazendo? Opa, calma aí, tá tudo bem, eu só quero ter certeza que você não vai morrer. Ok, ok. Você não pode sair por aí colhendo o sangue das pessoas. Eu sei, eu sei, em circunstâncias normais, não, mas essas circunstâncias não são normais. Ah, caramba. Doutor Benner. Ah, não. Autoestrada 9, a 9 fica uns 30 quilômetros da 90, se você pegar a 90 tem um ponto de ônibus, aí provavelmente é só... Desculpa. Do que você tá falando? Eu passei... Tempo demais. Sendo... O... O grandão, então... Faz quanto tempo que você tá aqui? Há... Alguns anos. É. Isso é incrível. É. Já me disseram isso. É por isso que os robôs da A.I.M. perseguiram uma criança no deserto? Não, exatamente. Eu meio... Que roubei um negócio do servidor da A.I.M. Ah, o quê? Por quê? Por quê? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tá? É melhor você ver com seus próprios olhos. Mel Thornton. É. Por quê... Você tá desligando os protocolos de segurança? Você... Ele acabou de... Não é? Não é? Foi o que eu pensei. Ele foi lá e trancou o cab na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera. Você se precipitou um pouquinho aí. A gente sabe que o reator tinha problemas, mas será que o cab pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancar as portas? A gente já ouviu o depoimento do dia há milhares de vezes. O Thornton e a Mônica estavam na cabine de comando na hora da explosão. E foi por isso que eles sobreviveram. Mas isso prova que o Thornton tava bem longe da cabine de comando na hora da explosão. Isso prova que ele mentiu. E... Cadê o resto? Eu fui pega. As imagens foram corrompidas. Tá... Se liga. E se armaram pra cima dos Avengers? Pensa. Thornton, a Iemi... Essa tal de cura... As coisas não batem. Alguma coisa tá errada. Eu tô sentindo. Você não sente? E eu achando que você era só uma intrometida qualquer que queria roubar o escudo do Cap. Então... Tava pensando. Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Tipo, o mainframe foi feito com a tecnologia dele. Se tem alguém que pode ajudar a gente, é ele. Tem um ponto de ônibus. Na Autoestrada 9. Você vai seguir direto pra oeste. E aí vai encontrar uns amigos meus que vão poder te ajudar. A Maria é legal. Diz que fui eu que te mandei. E mostra pra ela isso tudo aí. Mas você viu o vídeo. Você não viu que tem alguma coisa errada? Foi mal. Eu não posso te ajudar. Eu queria ajudar, mas não posso. Mas você é o Dr. Bruce Banner. Uma das mentes mais brilhantes da nossa época. Mente brilhante? Olha pra você. Olha o que a gente fez. Você não faz ideia do perigo. O Tarotong chama a gente como eu de inumanos. Diz que somos doentes. Violentos. E até loucos. Diz que essa doença vai acabar matando a gente. Eu não acredito nisso. Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinha. Espera. Sua... Ela precisa de carona. Jura? Ah! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou para o Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então, ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da Shield, mas depois disso... Nada. Ah... Entendi. Acho que encontrei uma coisa. Um pouquinho apertado. É... Cuidado com a cabeça. Aqui. Deixa eu te ajudar. Ah... Obrigado. Não, pode deixar. Tem uma clareira adiante. A entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza. Outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Ah, Deus. Não tem lugares assim em Jersey City. Tranquilos, serenos. É, faz tempo. Eu planeje sempre deixava eu vir pra cá. Eu vou ver esse espaço pra me acalmar. Ou quebrar coisas. Ah, dá pra ver. Tá. Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Caralho. Soldaram isso. Peguei. Mandem as unidades de contenção. Doutor Banner, o que eu faço? Corre. Quê? Corre! Corre. 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 Como assim, adornamento poderoso? É da círcula. Corre. O que é isso? Isso não é bom, nada bom. Droga! Entra-se sem ressentir. Isso não é acusável. Ai, Amy tá por toda parte. Como eles chegaram aqui tão rápido? O que tá acontecendo aí no ar? Não, 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 não. Isso foi você. Eu espero que tenha sido. Espero que tenha trazido uma muda de roupa. Já percebi que você não achou a mínima graça. Tudo bem. Acho que o Bruce também não gosta das minhas piadas. No sinal. Tá bom? Tá bom. Eu não vou mais falar do... Do cara de óculos. Não, 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 não. Eu vou mais falar do cara. Eu não vou mais falar do cara. E aí ? Tchau, tchau. O quê? Droga, tem razão. Isso não parece ser temporário. Ei. Tá tudo bem? Ok. Tudo bem. Eu acho. Ah, cara. Não bastou a I.M. chegar. Eles se instalaram aqui. A gente tem que achar o Jarvis e cair fora. Eu vou tomar o banho mais longo da minha vida quando a gente sair daqui. O arquivo deve ser ali. Vamos! Acho que a I.M. chegou primeiro. Ainda acha que o senhor Stark tá aqui? Eu posso ir pela ventilação pra dar uma olhada. É. Isso serve. Tem a I.M. pra todo lado. Você distrair eles. Eu dou um jeito de entrar. Tem guardas pra todo lado. Talvez não seja uma boa ideia. Droga! Eles tão fechando tudo. Eu entrei! Os tubos de ventilação são enormes. Parece que a I.M. construiu em torno do arquivo original. É tudo novo. Eu acho que a I.M. está aqui. Eu acho que... Não. Eu não sei o quê. Eu acho que não é. Eu acho que é muito bom. Código de novo, que é um segredo. Tem um grupo grande indo para o elevador. Essa foi por pouco. Eles quase me viram. Ai! A Código de novo, que é um segredo. O arquivo original deve estar mais para o interior do prédio. Vou continuar procurando. A Código de novo, que é um segredo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hulk! Hulk! Fala sério. O arquivo. A entrada só pode ser aqui. Hulk! Acho que encontrei o arquivo do Sr. Stark. Eu vou tentar abrir a porta, tá? Preciso ligar a energia das portas. Parece que tem um gerador. Certo. Os interruptores. Anda logo, Kamala. Ah, não. Não. Acho que agora eles sabem que eu tô aqui. É... Oi? Já pensou em não tentar me matar? Troca. Pelo visto, eu vou ter que botar a mão na massa. Se concentra, Kamala. Você consegue. Tchau. 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Tchum... Ih... 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 Uuuh! Geradores operando. Por favor, ative os sistemas principais. O jeito é continuar mexendo nos interruptores até ligar a energia. Ah! 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 Dada! Ah... Ah! Ah! Uh! Ah! O que é isso? 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 O que o que é isso? O que é isso? Ika o que eu não quer. Quer dizer que era algo que... O que o que é isso? O que é isso? Bom dia dos tempos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a garota e não me atrapalhem. Tem algo de errado com você. Algo diferente. Aí está ele. É o Berlier dentro de você, não é? É a culpa que lhe sente. É gentil pra você. É a culpa que lhe sente. Não se livrou do Berlier e desfriu a ele. Agora está preso no meio do caminho. Um gorila irracional. Talvez tenha chegue a ser um gorila. É uma palavra gentil demais para uma coisa grotesca como você. Achei as plantas do arquivo. Acho que consigo chegar até você. Mal posso esperar para que ela esteja aqui. Está supeito. O poder daqui foi onde eu evoluí. That sounds to you. Gip, growing up. voyez? É o que tem que pegar você. Essa twenty'o é total de tuş Eun gels. e peg Sol. Está supeito. Acredito. É o que tem que pegar você. Está em menos desfri. É oi de erhalten. Tirei! 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 Ele... tá morto? Aí, que lugar é esse? Ah, é. Tô falando sozinha. Ok. Revele seus segredos. O quê? Espera. Acalme-se. Isso vai acabar logo. Administre a cura. O que você tá querendo dizer? Tá machucando ele. Por favor. Por favor, por favor, para. Onde eu tô? Resultado promissor. O caso 705 se recuperou consideravelmente e será monitorado ao longo das próximas 24 horas. Meus parabéns. Você está curado. É impossível. Vamos sair daqui. É perigoso. É. Tá certo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.